Alô novinha Estiloso e playboyzinho Arrasando corações Todas top do meu lado Eu sou pura ostentação Eu sou o playboy da vez Pipoca de pam 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 As notinhas tiram foto Pra passar no Instagram Da balada é assim Canta a banda lá pra mim Divulgando toda hora Que chegou o playboyzinho Alô novinha Playboy chegou Alô novinha Playboy chegou Alô novinha Playboy chegou Paparigueiro sem vergonha Doido pra fazer amor Alô novinha Playboy chegou Alô novinha Playboy chegou Alô novinha Playboy chegou Paparigueiro sem vergonha Doido pra fazer amor Camisa da Lacoste Camisa da Lacoste E boné da Jojão Estiloso e playboyzinho Arrasando corações Todas top do meu lado Eu sou pura ostentação Eu sou o playboy da vez Pipoca de pam 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 As notinhas tiram foto Pra passar no Instagram Da balada é assim Canta a banda lá pra mim Divulgando toda hora Que chegou o playboyzinho Alô novinha Playboy chegou Alô novinha Playboy chegou Alô novinha Playboy chegou Paparigueiro sem vergonha Doido pra fazer amor Alô novinha Playboy chegou Alô novinha Playboy chegou Alô novinha Playboy chegou Paparigueiro sem vergonha Doido pra fazer amor Música Que a banda mais swingada do Brasil Cé Diego e Fernando Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Aqui o coca seco, menino Hoje, mineiro, vai, vai, vai Ou faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende E manda um mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E então desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E então desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Já faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende E manda um mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E então desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E então desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Vai, 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 vai Joga no suí Oh, dois Oh, dois Oh, cagada de forró, me diz Alô, dono do bar Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Pois ela sim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Pois ela sim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Isso é Diego e Fernando Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Pois ela sim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque ela sim que ela me chamava Porque ela sim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Sem fivela, mas quando eu pensei vaquejada E derruba boi, eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entra na pista, aciona o modo capa louca E manda boi, manda boi, abra a porteira Solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser vinte e cinco Arrompo meu cavalo, é testado, eu disse Manda boi, manda boi, abra a porteira Solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser vinte e cinco Arrompo meu cavalo, é testado Manda boi E entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada E como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala E como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí E justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo E entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada E como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala E como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo É amor demais menino Diego e Fernando falando de amor E se eu despir minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se disfarce embaixo dos lençóis E flita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Sem dar voz Certeza Que eu posso ir além de virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua boba Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Sorte tá com você Fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai 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 Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Sem dar voz Certeza Que eu posso ir além de virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre É bom a sua boca É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você Fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto paz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai 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 Mas eu sou o amor da sua cama Ai 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 Tudo bem Essa música é a minha cara Vem de mim Vem de mim Vem no gordinho Vem Usa tamanho X Aro destino 46 Mas ela quis outra vez Mas ela quis outra vez Inimigo da balança Nunca foi na academia Mas ela quer todo dia Mas ela quer todo dia Altamente cheiroso Exagerou de gostoso Minha pegada é sem defeito Pra quem tem corpo malado Cê tem um libero Foi na barriguinha de cerveja Que ela se apaixonou No gordinho do amor No gordinho do amor Foi só pravar do meu corpinho A safadinha indoidou No gordinho do amor No gordinho Foi na barriguinha de cerveja Que ela se apaixonou No gordinho do amor Foi no gordinho do amor Foi só pravar do meu corpinho A safadinha indoidou No gordinho do amor Foi no gordinho do amor Usa tamanho XL vestindo 46 Mas ela quis outra vez, mas ela quis outra vez Inimigo da balança nunca foi na academia Mas ela quer todo dia, mas ela quer todo dia Altamente cheiroso, exagerou de gostoso Minha pegada é sem defeito Pra quem tem corpo parado, seu irmão imperou Foi na barriguinha de cerveja, que ela se apaixonou No gordinho do amor, ou no gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho, essa patinha endoidou O gordinho do amor, no gordinho do amor Foi na barriguinha de cerveja, que ela se apaixonou O gordinho do amor, ou no gordinho do amor Foi só provado o meu corpinho, essa patinha endoidou No gordinho do amor, no gordinho do amor Essa é uma homenagem a todos os gordinhos Me dê papai O sofó e o sofoneiro, o paredão tá no talo O grave tá batendo, eu sou um vagueiro estourado Galera agitada e eu não deixo pra depois Eu só saio daqui quando eu derrubo esse bolo Eu vou preparar minha cela que hoje eu vou pra vaquejada Me esqueço dos problemas quando eu tô com a mulher Bebida tem de sobra, isso não é preocupação Pode soltar o boi que o gel derruba ele no chão Depois da vaquejada a festa vai ser lá em casa Desce as caixas de uísque, vamos cair na balada A festa do vaqueiro bota o povo pra dançar Que festa só acaba quando o dia é clarear Solta o fole e o sofoneiro que o som já tá no talo O grave tá batendo, eu sou um vagueiro estourado Galera agitada e eu não deixo pra depois Eu só saio daqui quando eu derruba esse bolo Isso é forró de vaquejado meu filho Eu vou preparar minha cela que hoje eu vou pra vaquejada Esqueço dos problemas quando eu tô com a mulherada Bebida tem de sobra, isso não é preocupação Pode soltar o boi que o gel derruba ele no chão Depois da vaquejada a festa vai ser lá em casa Desce as caixas de uísque, vamos cair na balada Na festa do vaqueiro bota o povo pra dançar Que festa só acaba quando o dia é clarear Solta o fole e o sofoneiro que o som já tá no talo O grave tá batendo, eu sou um vagueiro estourado Galera agitada e eu não deixo pra depois Eu só saio daqui quando eu derruba esse boi Puxa o fole e o sofoneiro que o som já tá no talo O grave tá batendo, eu sou um vagueiro estourado Galera agitada e eu não deixo pra depois Eu só saio daqui quando eu derruba esse boi E eu só saio daqui quando eu derruba esse boi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto